O Brasil avançou na adoção de medidas de segurança cibernética? Avançou bastante. Hoje o Brasil pensa em segurança cibernética. Existe uma estratégia nacional de segurança cibernética e também de segurança de infraestruturas críticas. O governo está empenhado, as Forças Armadas e a BIM já estão fazendo ações efetivas para melhorar a nossa defesa cibernética, inclusive com a criação do Laboratório Nacional de Defesa Cibernética. Como funciona esse laboratório? O laboratório é no IME, no Instituto Militar do Exército. É um laboratório que visa simular as infraestruturas críticas brasileiras. Então nós vamos ter simulações, por exemplo, de barragens, de sistemas elétricos, e onde nós podemos atacar e ver quais são as consequências e traçar estratégias de defesa para eles. Nós estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigência em agosto de 2020. A Lei Geral obriga as notificações dos ataques cibernéticos. As empresas, na sua maioria, não gostam de falar dos ataques. Como é que fica esse vácuo? Os números de ataques cibernéticos no Brasil estão mais reais? Não, continua a mesma coisa. São bastante reais e a notificação é muito importante. Porque a partir do momento que você tem estatística, você passa a poder tomar ações efetivas para a correção dos problemas. E quanto à notificação, isso é uma questão de cultura. No mundo inteiro já é obrigado a notificar e as empresas se preparam com seus comitês de crise para poder responder a esses ataques e dar transparência em suas ações. Tem muita gente que critica o fato da Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a Lei Europeia, colocar multas para a questão do vazamento de dados. É necessário punir com o bolso a quem vaza os dados dos consumidores? Com certeza. As pessoas só aprendem de duas maneiras, ou pela dor ou pelo prazer. Então as empresas vão aprender pela dor, não tem jeito. E ela tem também que compensar o mal que ela está fazendo para as pessoas. O vazamento de dados pode ter consequências muito maiores do que simplesmente a exposição dos dados na internet. Ela pode provocar problemas de ordem trabalhista, problemas de ordem psicológica até para a pessoa. Então é muito importante que as empresas tenham consciência que elas têm que proteger esse ativo que não é delas. Esse ativo é de quem é o dono, o proprietário dos dados. Com relação à segurança, os hackers brasileiros, eles avançaram, os hackers estão mais sofisticados. Como é que está essa base dos hackers no Brasil? Os hackers estão sempre mais sofisticados, pesquisando mais. Mas a grande novidade é a entrada dos países no negócio do hacker, da guerra cibernética. E também os grupos organizados, tanto criminosos como não criminosos, fazendo ações que envolvem bastante dinheiro e grande infraestrutura. Então a diferença que nós temos do cenário anterior para agora é que não tem mais aquele hacker solitário. São grandes corporações colocando muito dinheiro em ataques cibernéticos e com retorno de investimento bastante grande, mas sendo ilegal. Com relação à participação brasileira, muitos defendem que o Brasil faça adesão à Convenção de Budapeste, que o Brasil ainda não o fez, depois de tantos anos. É necessário aderir à Convenção de Budapeste para se ter uma lei global de punição à questão dos ataques cibernéticos? Com certeza. É como o Acordo de Genebra para a guerra. Você tem que ter uma regra geral. Quando alguém não está dentro da regra, então não é possível se fazer uma coordenação e uma punição adequada. Então você fica... Tem países que não aderem, Então você vai começar a ter sanções nesses países, porque se a regra não é igual para todos, você tem uma disputa que é desleal. O Brasil então deve assinar? O Brasil está demorando a fazer parte desse grupo global? O Brasil está demorando bastante e se ele não assinar logo, ele vai começar a sofrer as represálias de não estar aderindo à norma global.